Música 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 O seu amor é confuso É desorido Ele tá fazendo uma festa de um disco que a gente imaginou como uma espécie de presente dos nossos fãs que são as mais pedidas Música Música Então foi tudo muito interessante. A gente conseguiu dentro de um modelo tradicional de aproximação de público, que é a Pocket Show pra poder autografar tirar fotos, falar com as pessoas, com os fãs Nada disso o meio digital conseguiu substituir Música Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Porque a gente tem vivido muito esse mundo virtual e falta o contato com o mundo real, entendeu? E esse mundo real é muito mais compensador do que o mundo virtual Música Música Uma experiência completamente diversa de qualquer outro tipo de audição e assim como o público provavelmente não troca isso, a gente também não troca A experiência que a gente procura até em todos os shows receber as pessoas, autografar isso pra nós é muito importante Música Eu acho que é uma banda que tem trajetória e sabe que a galera faz questão de pegar, de ter o disco físico de tocar, de manusear e que eu confesso eu ainda prefiro assim O grupo na última música que fez no Pocket na Made in Brasil continuou tocando e o público seguiu a banda que se deslocou então pro palco da Finac onde concluiu a segunda parte de um mesmo show Música 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 Quando o Teddi falou pra gente que eles iam trocar de local eu pensei como é que isso vai acontecer aí eles começaram a tocar e eu achei isso muito incrível eu não achei que fosse dar certo mas foi muito bom muito proveitoso eu adorei muito esse show Música 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 Esse show foi perfeito eu estava assim ó esperando com frio na barriga maravilhoso gente vocês não sabem o que vocês perderam Música Música E foi uma ideia sensacional assim pra gente fazer algo diferente do que se sempre se faz um Pocket no lugar um Pocket no outro e brindar um público e dois apoios muito legais que a gente teve Música Música Legal que a gente deixou uma margem pro imponderável nos deixou assim uma expectativa legal porque a gente já tocou milhões de vezes cada música dessas né que a gente tocou hoje então o fato de ter feito isso assim eu acho que deu um diferencial acho que a gente vai fazer sempre agora pedir dois palcos nos shows e mudar no meio do show Música 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 A emoção que a gente conquistou hoje aqui na união de banda e público é insuperável e esse foi o objetivo maior Música 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 Música